E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos de sons. E as coisas não mudaram, apesar de ritmos. E ele virou para o coronel e falou, dependente dessa gente!